Eu chamo a atenção agora de vocês para um caso, uma hora e doze minutos. Uma mulher, dizendo que é advogada, presta atenção, chegou para um bocado de gente e disse ó, você tem um financiamento da sua casa? Não pague não, que a gente vai entrar na justiça para baixar o valor da prestação da casa. E ela fez isso com argumento tão convincente que ela enganou a muita gente que deixou de pagar, acreditando que a prestação poderia baixar porque ela disse que ia entrar com a ação na Caixa Econômica Federal para baixar o preço das prestações de quem comprou a casa financiada. Sabe o que aconteceu? A informação é que ela comeu o dinheiro das pessoas e as pessoas agora estão com as casas apenhoradas pela Caixa Econômica Federal. Olha os detalhes, eu vou chamar agora ao vivo. Eu chamo ao vivo agora? Quem é? Essa aqui é advogada? Rapaz, doutora, mulher tão bonita, né rapaz? Ô doutora, foi que a senhora... Doutora, pelo amor de Jesus, doutora, quem é que vai dizer que essa mulher engana? Segundo os denunciantes, não sei o que estão inventando não. Peraí, quer ver a matéria? Para depois não dizer que sou eu. É ao vivo, para depois não dizer que sou eu. É ao vivo. Doutora, se a senhora quiser falar, doutora, o espaço está aberto, viu doutora? Pode vir aqui que a gente fala com a senhora com o maior prazer. Mas olhando o caba não acredita que ela enganou alguém. Será? Vamos para a delegacia agora. Eu estou com o Betinho. Betinho, você foi enganado por ela também, Betinho? Pelo amor de Jesus. Cidade em Ação Eu não, Samuco, eu não. Mas vou dizer, ela fala bonito, ela tem uma conversa boa, ela disse que é advogada. Mas o nosso colega, repórter também da TV Arapuã, Abdi Caetano, infelizmente foi enganado. A gente sabe que a gente paga juros quando compra alguma coisa financiada. Alguns juros, de fato, são abusivos. E aí tem, de fato, como brigar na justiça para baixar um pouquinho os juros. Foi com essa conversa que ela chegou para o Abdi e para o meu amigo aqui, Luciano, para baixar os juros. E o pessoal, claro, a gente tem um momento da vida que está um pouquinho apertado, que se baixar um pouquinho só a parcela de um negócio, já dá uma aliviada. É para isso que eles chamaram, e outras vítimas, o doutor Bruno Rocha, que é advogado. De verdade, esse aqui tem o AB. No caso dela, já foi constatado que não tem o AB. Ou seja, ela se apresentou como advogada, não tinha o AB e acabou, além de comer dinheiro das vítimas, prejudicando. As casas estão em leilão, ou seja, serão leiloadas pela Caixa. Doutor, é isso mesmo, né? Fingia ser advogado. Como é que foi todo o procedimento? Exatamente, Betinho. Inicialmente, a gente gostaria de agradecer o espaço, o programa de SAMUCA e a sua presença aqui. Abdi e Luciano nos procuram para ter uma segunda opinião legal. E aí, nessa situação, nós descobrimos que eles tinham contratado uma pessoa que se identificara como advogada naquele momento para entrar com a ação revisional de financiamento imobiliário junto à Caixa Econômica Federal, programa Minha Casa Minha Vida. E detectamos que, na verdade, não existia o processo judicial, que a advogada se apresentava com uma OAB de Pernambuco, que não era dela, é de um outro colega profissional, informou, burlou documentações processuais da Justiça Federal, trazendo liminares, informando que os financiamentos estavam paralisados, ou seja, fazendo com que os azituns tivessem que parar o financiamento e o pagamento. E, por causa disso, a Caixa Econômica, de fato, na sua intenção, passou a fazer as cobranças. Todos esses procedimentos sendo encaminhados a ela, e ela informando que estava juntando isso em processo judicial, calhando hoje na situação de que os bens foram consolidados pela Caixa Econômica Federal e foram encaminhados para alinão judicial, já com notificação extrajudicial para ambas as vítimas. Então, hoje, eles estão com a iminência de terem seus bens perdidos. Doutor, inclusive, o senhor disse aí que ela apresentava documentação, ou seja, ela conseguiu, de fato, enganar com provas. Ou seja, de fato, as pessoas observavam um documento, um documento lícito. Inclusive, o Ape, que já conhecia ela, acreditava que era tudo lícito ali, né? Sim, na verdade, existia um induzimento aí, né? Tanto documentalmente, quanto como ela se colocando como uma profissional, né? Uma advogada. Então, isso fez com que as vítimas acreditassem, de fato, naquela situação e que, na verdade, tinham colocado toda a intenção deles de ter uma diminuição na prestação das parcelas como uma condição que eles iriam, de fato, conseguir. Mas, na verdade, sequer existia essa situação, né? Existia também condições de que ela pedia que houvesse esses pagamentos, essas parcelas, para a conta pessoal dela e ela informando as vítimas que estariam depositando esses valores em conta judicial, né? Condição que iria fazer com que houvesse a manutenção desses contratos. Mas, na verdade, o que calhou foi na rescisão desses contratos por parte da Caixa Econômica Federal. Caramba! Luciano, como é que tem sido para você se perder a casa? Como é que vai fazer? Tem sido bem difícil, pois tudo que a gente mais quer é nosso bem, nosso imóvel. Então, batalhamos para isso, tentamos conquistar isso e agora somos sujeitos a ter que perder por conta de uma pessoa que, fraudamente, nos enganou, só pensando nela e a gente somos vítimas e agora estamos recorrendo não só à TV, como também à Caixa Econômica para que possa fazer alguma coisa para que a gente tenha nosso imóvel de volta. Vocês querem acordo também, né? Sim, com certeza. Já fomos várias vezes na Caixa Econômica tentar um acordo e até agora não tivemos nenhum êxito. Deixa eu conversar com o Abne aqui, Samuca, que é nosso colega repórter, que está nessa batalha, nessa luta aí, para conseguir, de alguma forma, ser ressarcido, né, Abne? É um bem tão sonhado que é a casa própria, infelizmente, agora deixando escapar pelas mãos por conta de uma situação tão difícil como essa. Deixar bem claro, boa tarde, Samuca, boa tarde para todo mundo que acompanha, estamos sujeitos a qualquer golpe. Golpe é golpe. Se soubéssemos que era golpe, não iríamos cair. Então, eu acredito no seguinte, na Justiça de Deus, eu cobro a Caixa Econômica, a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, que busquem elementos para tirar essa mulher de circulação, porque ontem ela acabou indo na 14ª Delegacia e acabou se passando também por advogada, junto com outra colega, mas ela estava intervindo na situação. Então, eu peço que a Caixa Econômica Federal, por gentileza, não só eu, mas outras pessoas estão envolvidas nessa questão, né, de perder o bem, e vai aparecer muito mais, Samuca, eu tenho certeza, vai aparecer muito mais. E eu estou falando aqui convicto, da verdade. Eu me responsabilizo por tudo aquilo que falei e por tudo aquilo que falo. Gleiciano, vai demorar chegar, mas você vai pagar pelo que fez, não só comigo, mas com inúmeras pessoas. O recado está dado, viu, Gleiciano? Demora, mas chega o preço. A Justiça da Terra pode falhar, mas a Justiça Divina não, tá bom? O recado está dado e não se passa mais por advogada, não, tá bom? É o recado que eu te dou. Caixa Econômica, se sensibilize das pessoas. Eu nunca deixei atrasar uma prestação de uma casa, mas por conta de uma pessoa, uma pessoa que, sinceramente, ela não era para estar nem aqui entre nós. Sabe por quê? Porque, infelizmente, Samuca, o país que estamos vivendo, o crime e o roubo compensam. Mas eu, cidadão de bem, que trabalho de domingo a do quinto, não tenho valor. Não tenho. Quem tem valor é quem é bandido, é safado, é estelionatário, é estelionatária nesse país. Aqui quem está dizendo abre em Caetano. Vou lutar para conseguir minha casa. Se eu não conseguir, Deus vai me dar outra. Mas eu vou trabalhar enquanto eu tiver força. Gleiciano, seus dias estão contados e a verdade vai chegar, como já está chegando. É isso, Samuca. É isso. São trabalhadores que conquistam o bem e vê, de fato, a casa indo embora, o sonho indo embora, é triste. É sofrimento, de fato, para eles. E a gente está aqui acompanhando tudo e esperar que a Gleiciano apareça e que a polícia, de fato, atue. Depois que esse procedimento, inclusive, foi realizado aqui na delegacia. Ele tem uma filha autista e, se ela sair dessa casa, ela vai se sentir muito. Porque quem tem filho autista sabe realmente da situação, que não pode conviver em lugares diferentes. Então, a filha dele está passando por esse transtorno. E se perder a casa... É calado que é melhor. É difícil. A gente ainda tem ouvido, Samuca. Eu quero só dizer aqui, quando eu falo que precisa haver uma mudança no Código Penal Brasileiro, no processo penal, vocês, aos poucos, vão entendendo. Isso era para ter uma punição severa. Como ela está ali, aquele que enganou o pessoal, aquele do celular. E outros e outros que eu não vou estar repetindo. E como disse Abne Caetano, quem tem valor nesse país é quem faz pilantragem. Quem tem valor nesse país é quem rouba, quem faz desgraça, quem desvia dinheiro público. É quem tem valor nesse país, quem engana, quem é exterionatário, homem de bem não tem valor. Não teria que ter uma punição. De acordo com o que as vítimas estão dizendo, Betinho, e o advogado que está aí. Tinha que ter uma punição severa. Tinha que ter esse sorriso bonito, esse rosto bonito, enganador. Ela tem direito, se ela quiser falar aqui, pode, doutora. Doutora, disse que ela estava com a carteira de advogado, que não era nem dela. Então, a gente chama de doutora para a gente não faltar tanto com respeito. Porque se ela tinha a carteira de advogado de outra pessoa, ela está usando a OAB de outra pessoa, já é outro crime em cima dela. Enganando as pessoas. Gente, por isso que eu peço a vocês, mais uma vez, vocês que acompanham o programa de televisão, programa de rádio, imprensa, abram mais o olho quando alguém disser, venha para cá que eu vou resolver, bota aqui tanto que eu vou reduzir, que eu vou não sei o que, que eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Invista aqui, bota dinheiro aqui, não caia não. Porque o que tem de pilantra nesse país, estelionatário, isso tem em todo canto. Botando você no fundo do poço, não acredite. Porque as leis desse país são falhas, porque um caso desse, sendo comprovado, entendeu? Tinha que ter uma punição severa, rapaz. Punição severa. Eu gostei quando o Abney Caetano disse, nesse país tem valor quem é pilantra. Nesse país tem valor. Ela está na linha. Ela, me dê aqui. Ela está na linha, eu não acredito. Gleiciano, boa tarde, é a Sambuca Duarte, Gleiciano. Boa tarde, Gleiciano. Mas, Gleiciano, desligue não. Você tem direito de falar aqui, Gleiciano, de se defender. Ô, Gleiciano, está um pessoal na central, está um pessoal na delegacia para prestar queixa. Gleiciano, desligue. Gleiciano, você deveria falar. Você deveria falar. Eu não vou lhe esculhambar. Eu tenho o maior respeito por você. Já comecei dizendo que você é uma pessoa muito bonita, sorriso bonito. Já comecei lhe elogiando. Então, eu não vou lhe esculhambar de jeito nenhum, Gleiciano. Eu queria um esclarecimento, meu amor. Boa tarde, Gleiciano. Está me ouvindo? Oi, Gleiciano. Gleiciano. Peraí, ela está ouvindo. Ela está assistindo, mas não quer falar. Gleiciano, o que você fez não justifica, Gleiciano. Gleiciano, uma palavra só. Diga o que foi que houve. Porque o negócio vai ficar fedendo para o seu lado. Tem um ditado que diz, quem procura, acha. Não é? Está rejeitando a ligação agora. Liga ao vivo. Eu vou ligar do meu. Diz aí, pronto. Eu vou ligar do meu. Eu vou ligar do meu para ela aqui. Atenção. Me dá o microfone aí, Batata. Não, mas pode dizer no ponto. Pode dizer no ponto. Certo, certo, certo. Repita só essa vez. Por favor. Peraí, peraí. Por favor, Pronto. Vou ligar ao vivo agora. Ao vivo. Vamos ver se ela atende. Ao vivo. Está ligando. Vamos ver se ela atende. Atenda, Gleiciano. Qual o problema? Você atender e você explicar. É só explicar. Ninguém aqui vai esculhambar com você. Ninguém aqui. Olha, eu não sou juiz. Eu não sou delegado. Eu não vou mandar lhe prender. Eu não vou atrás de você para lhe prender. Eu sou um simples apresentador. A gente quer ouvir outro lado. Para depois não dizer. Grave seu recado agora. Agora? Vou dar. Gleiciano. Quero falar com você. Aqui na TV Arapuã, Gleiciano. Porque tem um bocado de gente lhe denunciando. Lá na central de polícia. Hein? Vamos de novo. Só essa vez. Só essa vez. Não é? Para depois não dizer isso. Só escuta um lado. Não, a gente escuta os dois lados aqui. Se não quer falar, a culpa não é da gente. É? E agora? Cadê? Olha aí. Está chamando. Está chamando. Você está... Não vai atender não. Olha. Cadê? Não vai atender. Ela está assistindo. Sabe por quê? Deixa eu dizer por quê? Porque a produção falou com ela. Quando ela viu que estava no... Ela desligou. Ela falou com a produção. Quando ela viu que estava no... Ela desligou. E ela agora não quer atender mais. Olha, gente. Aqui a gente escuta tudo de olhada. Fala se quiser. Se não quiser falar, a gente não vai fazer nada. Certo? E não adianta vir. Porque sou muca, sou eu. Não. A gente não está ligando para você. A gente não está dizendo que você pode falar. Você pode explicar. O que você fez, Gliciano? Tem um bocado de pessoas aí passando dificuldade. São pais de famílias que trabalharam para comprar uma casa. Não só tem Abni Caetano, não. Ele é um dos. Tem mais gente. É um dos. Tem um cidadão que tem um filho especial, autista. Não só tem Abni Caetano, não. Ela enganou um bocado de gente. Só que ela achou que ia ficar por isso mesmo. Ô, doutor. Doutor, não tem uma lei que dê uma punição severa. Agora, eu pergunto a Betinho para falar com o doutor e o advogado. Doutor, não tem uma lei, não tem um artigo que puna esse tipo de gente, não. Hein, doutor? Me diga, por favor. Não tem um artigo que puna esse tipo de gente? Pergunta aí, Betinho, por favor, ao advogado. Não existe nada que puna um artigo na Constituição, no Código Penal, que venha punir quem faz esse tipo de coisa? Perfeito. Perfeito. O procedimento que nós fizemos, no caso, foi fazer a abertura do enquete policial. É importante também frisar que ela já havia sido presa por exercício irregular da proção anteriormente. Só que, como se constatou ser um TCO, ela foi escutada na delegacia e foi liberada. Então, o procedimento do enquete policial foi aberto na 8ª DD, em relativo às vítimas que aqui estavam presentes. Ele já foi finalizado e já foi convertido em procedimento criminal também, que agora está nas mãos também da promotoria, do Ministério Público, para levar esse encaminhamento à frente também. Outro ponto também que merece guarida é que a gente vai buscar também na esfera cível uma tentativa de acordo com a Caixa Econômica Federal também, demonstrando que, de fato, as vítimas foram induzidas a erro. Então, essa inadimplência se deu não por motivo dos contratantes em si do empréstimo, mas por um fato de terceiro. Então, hoje a gente roga, sim, pelo entendimento, pela função social da Caixa Econômica Federal, no sentido de abrir essa conversa para essas vítimas. Porque o intuito deles, na verdade, é voltar a efetuar o pagamento dessas parcelas e restabelecer o financiamento imobiliário para manter a casa deles. São casas do programa Minha Casa Minha Vida, tem a função habitacional, tem o direito à moradia deles e é isso que a gente roga. Hoje a gente pede essa ajuda também do Judiciário, da Justiça Federal, a Paraibana, juntamente também com a Caixa Econômica Federal, para entender que essa situação é um caso à parte, que eles foram ludibriados. Muito obrigado, doutor. É isso, Mucca, é isso. O advogado aqui tirando as dúvidas e a gente está aguardando agora os procedimentos que irão acontecer depois do inquérito policial. Manda uma pessoa fazer um negócio desse na China, manda fazer na China, manda fazer na Arábia Saudita, manda fazer um negócio desse no Iraque, no Irã, em Israel, manda fazer, manda fazer um negócio desse lá na Rússia, manda fazer, manda fazer, manda um pilantra fazer qualquer tipo de preservada nesses países, e alguns países aí, manda no Catar, hein? Mas no Brasil, o Brasil é um paraíso. O Brasil é um paraíso para quem quer fazer pilantragem. É um paraíso. E o pior, que o povo brasileiro parece que também gosta. Sabe por quê? Porque quando o cara faz umas pilantragens que sai candidato, sai todo mundo doido atrás. Brasil! Tanto mundo doido atrás, vou votar, chamo até o cara de doutor. Doutor, vou votar no doutor fulano, doutor cicrano. Não é assim ou não é? Hein? É fulgo, cara. E às vezes, viu, a gente como apresentador, a gente é criticado. Olha, olha como é que está a situação.